Pode não parecer, mas escrever um livro não é a parte mais difícil do processo. Se eu pudesse escolher uma, certamente seria a parte da distribuição e venda do livro. Afinal, nós conseguimos escrever e até conseguimos publicar de maneira rápida e fácil. Mesmo que às vezes não seja tão barata como a gente gostaria, né? Mas o que fica difícil de fazer é a sua obra chegar ao leitor que você deseja. E é pra evitar essa dificuldade que existe a pesquisa de mercado. Se você quer evitar problemas futuros, como caixas de exemplares na sua casa ou relatórios de vendas zerados, sugiro você analisar os dados que o mercado pode te dar. Vamos ver como fazer isso. Vamos lá. E aí, Teler? Mauro Plastino aqui, tudo bem? A publicação de um livro é um empreendimento emocionante e recompensador, mas também é desafiador. É um processo que vai além da simples escrita e envolve a compreensão profunda do mercado literário. Para publicar da melhor forma, você deve fazer uma boa pesquisa de mercado e entender quem são os seus leitores. A pesquisa de mercado é um pilar fundamental no caminho para o sucesso como autor. Ela oferece uma visão valiosa sobre o público-alvo, as tendências atuais e as preferências dos leitores. Ao entender o mercado, os escritores podem otimizar as suas estratégias de publicação, desde o estilo da narrativa até o formato de distribuição. Essa compreensão permite evitar problemas comuns e maximizar o potencial de alcance e impacto do seu livro. Ao embarcar na jornada de publicar um livro, você deve definir objetivos claros para a pesquisa de mercado. Primeiro, identifique o público-alvo. A pesquisa ajuda a definir o perfil demográfico, interesse e hábitos de consumo dos potenciais leitores. Afinal, compreender quem são os consumidores ideais do seu livro é crucial para direcionar estratégias de marketing e promoção. Depois, faça uma análise da concorrência. Estudar outros autores e obras no mesmo gênero é essencial para posicionar o seu livro de forma única e identificar oportunidades no mercado. Isso também possibilita a criação de um diferencial que possa destacar a sua obra das demais. Além das anteriores, faça também uma avaliação de tendências e gêneros populares. O mercado literário é dinâmico e as preferências dos leitores evoluem ao longo do tempo. A pesquisa permite detectar tendências emergentes e adaptar a narrativa, garantindo que ela esteja alinhada com as expectativas atuais. Investir tempo e esforço na pesquisa de mercado traz uma série de benefícios para a sua publicação, como direcionamento eficaz. Afinal, com dados concretos em mãos, você pode direcionar a sua abordagem de escrita e marketing de maneira mais precisa, aumentando as chances de sucesso e recepção positiva. Também irá minimizar os riscos. Afinal, você terá informações sobre preferências do público-alvo e assim consegue evitar investimentos desnecessários em estratégias ineficazes. E com isso, consegue maximizar o alcance? Afinal, a pesquisa de mercado te permitiu identificar os canais de distribuição e promoção mais eficazes. Assim, você se aproveita para ampliar o alcance da obra e aumentar as oportunidades de venda. Ok, falei bastante dos benefícios e usos da pesquisa de mercado. Mas como fazer uma? Mas antes de falar sobre a pesquisa de mercado, se inscreve aqui no canal para receber conteúdo sobre escrita e carreira toda semana. Com o teu apoio, eu consigo trazer cada vez mais vídeos para você melhorar cada vez mais como escritor, seja escrevendo ou pensando nas estratégias de carreira. Muito obrigado pelo teu apoio aqui no YouTube. Então, para começar, nada melhor que falar do nosso público-alvo, o nosso leitor. Entender quem é essa pessoa é crucial para pensar em todo o resto da estratégia. Mas a gente sabe que o perfil do leitor para uma obra pode variar bastante, como idade, gênero, interesses e hábitos de leitura. Ao definir o seu público, você está delineando o grupo de pessoas que mais provavelmente irá apreciar e se envolver com a sua obra. Primeiro, pense na segmentação demográfica. Ela envolve a categorização dos leitores, com base em características como idade, gênero, localização geográfica, nível de educação e status socioeconômico. Por exemplo, se o seu livro é direcionado a jovens adultos, a narrativa e abordagem de marketing serão diferentes do que se o público-alvo for composto por leitores mais velhos ou mais novos até. Depois, está na hora da identificação de interesses. Compreender as preferências e interesses do seu público pode incluir gêneros literários favoritos, temas que ressoam com eles e até mesmo hobbies em áreas de interesse específicas. Você pode até ir mais fundo e procurar perfis de interesse no subgênero da obra que você quer escrever. Com isso, você estará criando um nicho menor, mas com muito mais oportunidades de estratégias focadas. Depois, tente identificar a persona ideal. Criar a persona te ajuda a visualizar e compreender o público-alvo de forma mais concreta. Esse perfil ou perfis são representações fictícias de indivíduos que personificam as características e preferências do seu público. Por exemplo, a sua persona poderia ser Maria, 28 anos, que adora mistério e aventura, é apaixonada por livros de ficção científica com cenários pós-apocalípticos. Um perfil assim serve como guia para tomar decisões sobre o conteúdo e a estratégia de marketing. Ao entender o seu público-alvo de maneira abrangente, você estará bem equipado para criar uma estratégia significativa para a publicação. Isso não só aumenta as chances de sucesso, mas também estabelece uma conexão genuína entre você e os seus eleitores. Depois do público-alvo, é hora da análise do mercado literário. Nessa etapa, você analisa o que acontece dentro do gênero que você escreve e como está o gênero de maneira geral no mercado. Afinal, é essencial estar ciente das tendências atuais. Isso inclui elementos como estilos de escrita populares, temas relevantes para o momento e inovações narrativas. Claro que você não precisa basear a sua escrita apenas no que está em alta no mercado. Afinal, os gostos pelos gêneros vêm e vão. Mas você pode estar atento a temas dentro dos gêneros que você pode adaptar para as suas obras. Identificar esses temas é como eles são abordados dentro de diferentes gêneros e isso pode te auxiliar a ter ideias e criar suas histórias únicas. Analise as próximas listas de mais vendidos em livrarias e no bookinfo e veja o que o público está buscando ler. A mesma coisa serve para uma análise de autores e os seus estilos. Estudar os autores de sucesso é uma maneira valiosa de compreender o que ressoa com os leitores e como o estilo de escrita pode influenciar o mercado. Ao analisar autores em alta, é possível identificar padrões e suas abordagens narrativas, construção de personagens e técnicas de envolvimento do leitor. Mas nem só de análise de listas e autores se faz uma pesquisa de mercado. E agora é hora de fazer um benchmark, ou análise de concorrência. Aqui não se faz apenas uma análise de como livros similares ao seu estão se saindo, mas se deve analisar as suas estratégias e avaliar os seus pontos fortes e também os fracos. Mas vamos por partes. Primeiro, fazemos a identificação de livros similares. Essas obras são as que compartilham características como gênero, estilo de escrita, público-alvo ou tema. A análise desse livro oferece informações sobre o que está funcionando no mercado atual e como a sua obra pode se destacar dentro dele. Depois de identificados os semelhantes, faça uma análise das estratégias de marketing. Com ela, você terá uma visão detalhada de como elas promovem e comercializam as suas obras. Isso inclui a presença online, atividades de divulgação, participação em eventos literários e o uso de redes sociais. Observar o que está funcionando para eles pode fornecer inspiração e orientação para a sua própria estratégia de marketing. Com esses estudos feitos, você já consegue pontuar os pontos fortes e fracos dos livros. E com eles você identifica quais as oportunidades e os desafios que você terá na sua publicação. Os pontos fortes podem oferecer ideias valiosas sobre o que os leitores valorizam e o que pode ser replicado em sua própria estratégia. Por outro lado, os pontos fracos podem indicar áreas em que você pode se destacar e oferecer uma experiência melhor aos leitores. Alguns pontos a considerar na análise dos concorrentes incluem a qualidade da escrita, Como os concorrentes abordam a narrativa, desenvolvem seus personagens e constroem o seu enredo. O engajamento com o público também. Como os autores interagem com seus leitores, seja por meio de redes sociais, eventos ou outras plataformas. As estratégias de publicação e distribuição. Como os livros são publicados e distribuídos. Se existem canais de distribuição que podem ser explorados. E as avaliações e feedback dos leitores. Veja o que os leitores estão dizendo sobre os livros dos concorrentes. Com a análise do público-alvo e de concorrência, você terá muitos dados para pensar a sua estratégia de publicação. Inclusive, esses dados podem ser usados antes de escrever o livro, caso você queira usar os temas em alta que você encontrou. Ou apenas na hora de pensar a estratégia de divulgação para identificar quem é o seu melhor leitor potencial e como fazer a divulgação certa para ele. Espero que você consiga ter uma publicação ainda mais certeira e com sucesso. E lembrando que se quiser ver mais sobre estratégias de marketing, você pode acessar o curso de escrita literária da Tellers. Pois lá, temos um módulo apenas sobre marketing para você pensar na publicação do seu livro com o meu suporte. O link do curso está aqui na descrição do vídeo. E se quiser ver mais conteúdo sobre publicação, acesse essa playlist aqui do canal com mais vídeos sobre o tema. Uma ótima pesquisa de mercado para ti. Te espero lá dentro da Tellers. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.